E aí pessoal, conforme o último vídeo, eu estou indo de Santiago até Calama, e de lá eu vou para São Pedro de Atacama. Eu estou dentro de um Airbus A320 da companhia aérea Sky. É uma empresa de baixo custo que é bem agressiva em termos de preço. Já que este mesmo trajeto é encontrado por R$ 75 a R$ 80, ou seja, em torno de R$ 20 somente a ida. Em contrapartida, quase tudo é opcional, como lanches, bebidas e o despacho de bagagem. Lembrando que, se você despachar as malas, vai acabar pagando quase o dobro do preço da passagem. E outra coisa é, antes de você finalizar a compra no site deles, deverá calcular o valor dos impostos, as taxas aeroportuárias na conta, que acaba encarecendo ainda mais o preço final. Mas, no final de contas, vale a pena do que você ir de ônibus. E esse é o interior do avião. Em relação ao espaço interno, eu achei um pouco apertado, comparado ao meu voo que realizei com outras companhias aéreas, como a Latam e a Andes. Em que os concorrentes, pelo menos eles tinham 3 a 4 dedos de distância com o banco da frente. Isso para alguém com 1,85m de altura. E vocês poderão notar que o avião somente possui classe única, que é a classe econômica. O atendimento, em relação das comissárias, eu achei assim, normal, adequado. Nada assim, excepcional. E agora, vamos aos preços dos lanches. Os salgadinhos, é quase 3 dólares, 1 dólar, 4 dólar. Se a gente considerar, que hoje, atualmente, que 1 dólar está em torno de 4 reais, chutando assim, aproximadamente. Vocês vão ver que realmente o valor está meio caro, ó. No menu aparece o valor em pesos chilenos e valores em dólar. Então, está um pouco caro. Sanduíche, 7 dólares, 5 dólares. Pelo menos água eles estavam oferecendo de graça. Mas o resto era tudo cobrado. Daqui a pouco, só falta eles cobrarem a ida ao banheiro, né? O que seria trágico. Mega combo, 11 dólares, quase 45 reais. O negócio assim, está bem salgado. Os refrigerantes, em torno de 3 dólares, que, convertendo em reais, vai dar em torno de uns 12, 12 reais. Então, o negócio realmente está bem, bem inflacionado. Cafés, 3 dólares. E, por fim, as cervejas. Nossos, 5 dólares, 7 dólares. Bom, basicamente é isso. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Comentem. E, é lógico, deixem seu like. E inscreva-se no canal. Valeu! E, é lógico, deixem seu like.